Olha, vou te mostrar outra peça pequena, outro chaveiro, olha, é uma peça pequena, mas que é linda, nessa peça aqui, ó, eu tô te mostrando peças diferentes, nessa daqui só tem nó quadrado e nó escondido, essa daqui já tem festonê, olha só, tem nó escondido, então você percebe que é uma peça pequena, mas que carrega vários nós dentro dela, então você pode executar dentro de uma peça pequena, vários nós, você tá ganhando ali segurança, você tá ganhando dinamismo, teus dedinhos estão ficando ali, ó, ágeis pra fazer aqueles nós, você vai adquirindo segurança, firmeza, tranquilidade pra fazer cada peça, olha essa peça aqui, é uma peça pequena, mas olha que peça linda, é uma presilha de cabelo, olha que lindo, dá pra ver, Andra? Tá vendo? Que linda que é, é uma peça, onde você tá treinando aqui, ó, nó quadrado, você treinou aqui desfiado, por quê? Quando você for fazer uma peça grande, você já sabe fazer um desfiado, você treinou nas peças pequenas.